POKEMON PLATINA A ROUTE 211 Que foi este Farfetch'd 211 Mas Nós já tínhamos aqui Um Pokémon ROUTE 211 Este Poliwhirl Por isso E há A questão é Eu tenho que verificar no mapa Eu tenho que verificar no mapa Porque Eu não me lembro Esta ROUTE aqui Lá está Quando Mount Coronet Nós passámos aqui ROUTE 211 Só que depois Nós fomos aqui Para baixo Provavelmente Mas já tínhamos um Pokémon aí Dessa 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 ROUTE Por isso Vamos apagar aí o Farfetch'd O Farfetch'd não conta Por isso Mesmo que eu tivesse encontrado Depois aquele Articuno Não iria contar Por isso Vamos apagar aqui o Farfetch'd Sorry buddy Kung Fu Duck Sorry Ok Ficamos aqui com O Munchlax Pronto E estamos a ficar aqui Com uma box Assim bem composta Temos aqui muitos Pokémon Hoje temos que fazer O nosso percurso Até Até Canalave Eu primeiro vou De facto Lutar contra os treinadores Que tem na ROUTE Aqui ao lado Porque Experiência É bom E Eu não explorei Nenhuma destas casas Mas eu acredito Que não haja nada Assim Demasiado Incrível Vamos aqui Ei Uma treinadora Continuamos a ver Muitos sítios Para poder usar Rock Climbs E nós ainda Não temos acesso a isso Mas espero que corra Tudo bem Neste episódio E espero que Sejam a gostar Da série Eu estou a gostar Bastante Estou a usar Pela primeira vez Pokémons que Nunca tinha usado Assim Nuzlocke Caso da Butterfree O Sparrow O Sparrow Que já foi Mais Giraffery Agora temos aqui A Sammy Quem é que eu vou meter Em primeiro Vou meter a Black Rose Em primeiro Está a ficar um bocadinho Para trás Os novos membros Também ainda estão Em nível 35 Oh Estou forte Estou forte Estou forte Estou forte Estou forte Vai saltar Estou forte Não Estou forte Estou forte Ok Ok Bom Vamos lá TM77 Let's say Estou forte Quem é que pode aprender Sammy Black Rose Black Rose com Water Spout Ok Estas TM's Estão todas Estão todas Viradas Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Até a cidade Que era ali ao lado Não devemos Ter muita coisa Ok Black Rose Estamos bem Estamos bem aqui Magical Leaf Só tem nível 28 Manetrico Ok Magical Leaf Ok Experiência fácil 1008 Soul Rock Para este Soul Rock Eu vou de facto Usar o Leonardo Não vai ele ter Alto ataque psíquico E dar um alto critical E coisas assim Eu não quero que nada Aconteça a Black Rose Nem a nenhum Dos meus outros membros Mas Jogar pelo seu Um Vibrava Já não temos Nada de gelo Infelizmente É inseto É inseto Vamos aqui A staff Acho que um fly Consegue dar Um bom dano Se não mesmo matar É inseto Mas é terra Por isso o dano É neutro Aqui temos outro rapazinho Já vi Vamos ver Que mais Poderá haver Aqui Um Fair Alligator Ok Isto é Perfeito Magical Leaf Boa experiência Devemos conseguir subir Para o nível 36 Assim Acho que conseguimos subir De nível Exatamente Nível 36 Para a nossa Rose É um Plozzle Girafferick Why not Vamos dar oportunidades A todos E é só Um pequeno Um pequeno Plozzle Copycat Yikes Yikes Tentaste amigo Tentaste Um pouquinho Experiência É só um Plozzlezito Não há aqui Nada Ok Isto Será que ele Isto deve Devem ser as ervas Onde apanhar Não Se calhar não é Isto Que é Mount Coronet Nós já apanhamos um Pokémon Aqui dentro Vamos usar um Rappel Porque Eu ainda estou à procura De itens Eu gosto desta parte De explorar Super Rappel Super Rappel Ok Strength Não tenho Ou Ex Accuracy Ok Ok Strength Strength Não podemos usar nada Daquilo Podemos Então Ter mais alguma coisa Aqui Ou Ok Temos aqui Um treinador E Não sei se haverá mais alguma coisa Ou se podemos seguir para Canalave Usando o Fly Ok Um Togapi Experiência Fácil Embora não seja muita São batalhas fáceis Anchor Sure Magical Eve Adeus Togapi Um prazer Um Zapdos Ei 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 O que melhor lida com os Zapdos Podemos usar aí a Semi Podemos usar o Torta Torta tem melhor defesa Eu acredito na Semi Eu acredito que a Semi vai dar aqui um bom Hum Sidebeam Detect Ok Sidebeam Detect Nope Weak Zapdos Deixa eu ver se Ancient Power Ok 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 Sidebeam Thunderway No Ok Estamos bem Estamos bem Ok Um Registeel Uh Torta Torta Chamado à batalha Flamethrower Curse Vamos É incrível O Registeel é mais Mais rápido Mais rápido que o Torta Tem nível 31 Foi o primeiro pelo menos Hum Ok Vamos Ok Não podemos Ali só podemos Seguir pelo Mount Coronet Ok Então vamos usar aqui Fly Muito rápido Foram umas batalhinhas fáceis Agora Jubilife City Se houver água Se houver água Em Jubilife City Nós ainda não Não tínhamos cana de pesca Pelo menos quando viemos cá Vamos aqui Vamos ao Poké Central Por que não Por que não Só cuidar E não sei Se podemos ter um Encounter É assim Se temos água Em Jubilife City Para usar surf Podemos apanhar um Pokémon Tecnicamente Em Em Jubilife So Estamos bem Estamos bem Estamos bem Vamos aí Bicicleta Nós temos que seguir Para este lado Por aqui Talvez Sei que canalave É para este Lá Ok Ok Eu lembro-me De vir para aqui Route 218 Oh Nós já apanhamos Um Pokémon Ok Vamos só ver Se há água Em Jubilife De tudo Porque nós não temos Um Pokémon Em Jubilife Por isso Eu gostava Bastante Há aqui Alguma coisa Onde eu possa Pescar Um lagosito Qualquer Oh É uma fonte Só Oh No Não há aqui Nada de água Onde eu possa Pescar Por favor Oh Sério A sério Oh Que triste Estava contente Seria mais um Encounter Pelo menos Não sabemos O que é que podemos Aí apanhar E eu sei que já temos Demasiados Pokémon Mas Oh Wait Carreguei fora do ecrã Ok Aqui embaixo Pois Aqui também já não E Aqui também já não É só uma cidade grande É só Uma cidade grande Bem Vamos ter que seguir Pela Route 218 Parece Vamos ter que seguir Aí pela Route 218 Ok Vamos Para baixo Infeliz Pronto É mais um minuto 2 perdidos Aqui no No Nuzlocke Vamos aí Super rápido Route 218 Já temos Um Pokémon Acho que foi aqui Que apanhámos o Torkoal Acho eu Acho Oh Oh Não temos Não temos Surf Em nenhum Pokémon Uau Brilhante Onde é que está O nosso surf Surf Só o Leonardo Pode aprender Surf Por isso Waterpulse Pode confundir Aquatail Aquatail é forte Mas tem a 90 90 Fica Special Fica Special Vou-me livrar Do Aquatail Why not E vamos Aqui Ei Primeiro surf Do jogo Ou um item Bem isto foi rápido Se é só isto Ok Vamos Batalhar Pelos vistos Até Canal A ver Oh No A Latias Voltou Sai daqui Sai daqui Demónio Sai daqui Demónio Para quem é que eu vou usar Leonardo A Latias Do demónio Voltou Dragon Breath Não paralises Por favor Critical Ok É a mesma Latias É a mesma Latias Latias Demoníaca Watersport Firepower Ok Critical Bem feito Bem feito Uma Butterfree Oh No Silvia Oh Silvia Não Esta é macho Não é o Silvio Ok Esta não é a Silvia É o Silvio Ok Batalhas fáceis Batalhas fáceis Vamos aí usar Surf De novo Nós ainda estamos na route 218 218 A Latias é um problema Vamos aí A Steff Eu não acredito Que possa fazer Alguma coisa Reflect Oh Podes usar Reflect E assim Já não levas One shot Magnemite Não tens Magnet Pull Por favor Spark E paralisa Claro Uau Uau Torto Oh Ele tem Magnet Pull Oh My Lord A sério A sério Spark Não está a dar muito dano Pelo menos Ok Já passou Reflect Reflect Critical Lead Vamos ter que curar Uh Boost Defesa Ok Bom Ah E esse Magnet Pull Seu sacana Sacana Não vou perder a Steff Hoje Sonic Bomb Não vou perder a Steff Hoje Paralyze Oh Só tenho dois Paralyze Eels No Lock On Ok Ok Sai fora Sai fora Sai daqui Sonic Oh Sonic Boom Acerta na mesma Uau Uau Ok Thunderwave Nope Ei Bem Steff Bem Steff Ok Alá Kazam Agora é um problema Vamos aqui ao Saiyan Podíamos usar a Giraffery A Sammy Uau Discharge Sai Bem Estamos bem Ok Ok Isto vai ser Execute Torta Flamethrower Stunt spot No Ok Obrigado 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 Ok Muito Ludicolo O que é que eu faço ao Ludicolo Eu gostava de usar a Steff Mas Ok Vamos usar a Sammy agora Não acredito que tenha Alguma coisa que me faça mal Sai Ok Earthquake Nature Power Earthquake Stunt Vamos tentar dar a flinch Nope No flinch Sai Ok Estamos bem Estamos bem Estamos bem Estamos bem Não passa nada Não se passou nada Não se passou nada de grave Ok Ok Muito Muitos Paralysis Ok Ok Já não temos mais Paralysis Eels Temos full Eels Though Temos full Eels Though Temos alguma coisa Sem ser Hyper Potions É que tipo Estar a gastar Hyper Potions É um bocado Triste E eu não quero estar Sempre a voltar Atrás Bem Acho que Estamos bem Por enquanto Vamos aqui Dar a volta Vamos aqui Dar a volta Por aqui Exato Ei Ei Canal A V é já Aqui Se canal A V for Já Aqui Ei Ok Vamos batalhar Com aqueles treinadores Nope Oh AJ Long time no see You look puzzle Ok Professor Oh O pai da Don Já nos deu O experience Vamos ver aqui Kachank Kachank Upgrade Blá 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 What Não posso Conseguir Ok Obrigado Eu só quero Fazer aqui O nosso caminho Canal A V Canal A V Oh A cidade do buraquinho Já me lembro Lembro mais ou menos Disto Primeiro Vamos comprar aqui Paralyze Hills Bear Paralyze Hills Porque Aquilo é a Don Não é a Don Pois não Temos Ultra Balls Temos Hyper Potions Vamos comprar duas Temos Vamos comprar Super Potions Paralyze Hills 5 Paralyze Hills 5 Paralyze Hills Repels eu tenho Vamos comprar Ultra Balls Porque não Nunca sabemos quando é que podemos precisar E That's the repeat ball Ok 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 Vamos continuar por aí Onde é que é o Poké Center Temos aqui uma casinha Temos aqui o Poké Center E já vou Eu volto atrás Vou lutar contra aqueles treinadores ainda E isto Eu não me lembro Eu não me lembro Canalave City deve ter ginásio Certo Porque faltam-nos 3 Um é em Snow Point O outro é em Sunny Shore Certo Eu não me lembro se tem ginásio aqui Eu sei que aqui Apanhamos o barquinho E vamos não sei onde Oh Oh no Oh no Oh no Oh no Oh You're going past the Up here Someone should check To see if you're ready For this challenge Oh my god With my brand new dream badge Oh no Why 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 Sceptile Ok Black Rose Nível 36 Ok Vamos aqui ao Torpo Vamos ao Torpo Pursuit Idiota Seu idiota Leaf Blade Sai daqui Sai fora One shot Black Rose Nível 37 Torpo Quase 30 Kingler Oh Seria uma pena Ele parece que se esqueceu Do meu starter Ele esqueceu-se totalmente Thunder Punch Protect Really Storm E não ficaste paralisado Idiota Protect Discharge Storm E deu flinch E Oh meu Deus Livi Ok 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 Isto está demasiado Prevido Mew Então Para o Mew Então para o Mew Eu vou Vou colocar o T O Torta Eu vou colocar o Torta Frente ao Mew Esperar que ele use Transform Ok só está em nível 38 Metronome Foresight Oh Sendo assim Eu acho que consigo lidar contigo Transform Ok Pronto E agora vamos Para a Blastoise Fácil Leonardo Fácil Curse A vontade Baixa Oh Surf Primeiro Surf do jogo Ok Easy peasy Easy Um Persian Vamos aqui a Steph Vamos usar Steph Nossa poderoso isso 37 Steel Wing Taunt Eu vou atacar Não perigua Power Jam Eu resisto isso É neutro Ok Power Jam Ok Critical Hit Só dou críticas Quando não Entra essa E um Prime Aqui é neutro Aqui é neutro Mas vamos tentar usar a Semi Eu acredito na Semi Sai bem Squagger Oh No Claro Oh Não Ok Ok Quase que deu o One Shot Quase que deu o One Shot Vamos usar aqui Hyper Potion Na Semi Eu quero que a Semi consiga a experiência Assurance Ok Isso é demasiado dano Isso é demasiado dano Well Eu tentei Eu tentei No Poison Point Magical Leaf Prime Sai daqui Sai fora Sai fora Ranger Levi Estás a ficar cada vez mais difícil Yeah yeah You're just a bit A bit better than me As usual But listen up Let me tell you Who's going to take on The Pokemon League And become the champion Me Yep 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 Temmos ali um ginásio Temos Eu vou aqui Hum Curar E Devo ver Não sei se vou ali Lutar contra aqueles dois últimos treinadores da Raul Se vou já ao ginásio ver Hum Os níveis Não Vamos Eu não quero deixar treinadores para trás E é a maneira A maneira de acabar aí O episódio Vamos só ver Quem é que está à frente Blackbrow 37 37 Ok Steph Podes ir para a frente Estás em nível mais baixo Vamos batalhar contra Gordo Sai da frente Batalhar contra estes dois últimos treinadores E acabamos aí O episódio Ainda No próximo episódio Podemos encontrar um Pokémon ali Naquela Naquela cidade Em Canalave Hum Encontramos aí um Pokémon Vamos ao ginásio Olha um variados Uau Perfeito Fly Sucker Punch Idiota E Próximo episódio Vemos os níveis Do ginásio Vemos tudo Haltz Stiller E Enfrentamos o ginásio Pode ser Espero bem que corra Espero bem que corra bem É isso É isso AJ Mas Último treinador Aqui Certo E Acabamos aqui o episódio Podemos ir por esta água Aqui Em cima What Oh Deve ela para ali Kakuna Oh Perfeito Mano era perfeita De acabar o episódio Arden Vê o Kakuna sobreviver isto Bem parecia que não Um Snorlax Oh Torta Torta Ele deve ter Thick Fat Rock Smash Deixa eu ver Rest Turno 1 Usa Rest Ok Conseguimos baixar a defesa Snor Ok Sleep Talk Snor Perfeito Perfeito Bem Vamos acabar o episódio Eu aqui Vou gravar Espero que tenham gostado Já sabem Deixem o gosto aí no vídeo Neste episódio Inscrevam-se no canal Se forem novos Partilhem E eu vejo-vos no Próximo vídeo Até lá Fiquem bem E Assim queres gravar? Tchau Tchau